Fala galera, beleza? Eu sou o Gition, todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje estamos aqui, galera, no Otpokémon XY, sim. Caras, eu queria começar a te falar tudo aqui desse vídeo, eu gostaria de pedir pra vocês se inscreverem no canal. Deixa o seu like, seu like ajuda demais a divulgação. E eu vou começar falando que eu estou sim no Otpokémon, porém é o Otpokémon XY. É um Pokémon que eu já joguei um tempinho atrás, porém eu não continuei porque eu tava muito focado no Otpokémon. Eu tinha minhas Focus lá no Otp e eu não joguei isso aqui. A convite do meu amigo Bruno, né, mano, e do canal dele tá aqui na descrição, ele me convidou pra eu fazer um teste aqui no servidor. Pra eu mostrar pra vocês e nas minhas notas, na minha avaliação pra vocês aí do que eu achei do servidor e blá blá blá. Mano, tamo aqui, eu tô na conta do Shaq nelas, ela é nível 1000, então eu tô meio que no endgame, podemos assim dizer. Mas o intuito é mostrar pra vocês algumas coisas diferentes o servidor tem, tá bom? Cara, já vou começar mostrando pra vocês uma coisa que eu mostrei no último vídeo. Shiny meta. Esse Shiny meta é o terceiro Shiny meta, se eu não me engano, tá, depois do rework. E olha isso aqui. Roubato, é roubato, é aquele antigo maravilhoso. E olha isso aqui. Mano, é perfeição. É perfeição os ataques em área. Eu gostei muito dos ataques em área, me lembra muito a vibe do ATP antigo. E eu sinto que os donos do jogo jogavam o ATP antigo e tão meio que fazendo o servidor parecido com o ATP antigo. Falei muito o ATP antigo nessa frase do ATP antigo. Dá uma bugadinha na tela porque o monitor apagou isso e deu o que é uma bosta, segundo o monitor, cara. Enfim, antes de começar de tudo aqui, eu queria falar uma coisa pra vocês. O bot e o macro é liberado. Bom, deixa eu dar uma pausinha, mas, cara, aqui estamos. O macro é totalmente liberado, você pode examinar com vontade. E bots são liberados. Sim, são liberados. Faça o que você quiser. Cara, eu vou começar pra você de alguma Santos, que eu gostei muito do que eu vi, né? Eu sinto que o ATP tem sim um grande problema na Santos. São poucas Santos que nós temos no jogo até o momento. Mas eu não tô aqui pra falar do ATP. A galera fica falando, ai, você não supera a Ace. Cara, mas não é questão disso, cara. É questão que eu gosto do jogo, mas eu sinto que ele tá sendo mal administrado. É igual futebol. Se tu sente que seu time tá sendo mal administrado, você vai ficar puto, mas você não vai parar de torcer. Direto aí pros meus amigos Tricas, né, mano? Beijão pra vocês, velho. E aqui, cara, essa hunt, eu vou explorar com vocês a primeira vez, cara. Eu quero ver. Tipo, o XP é muito facilitado, pelo que o Bruno me disse. Aqui, todo final de semana, tem double XP. E nos feriados também. Então, fica muito simples o seu par. Pra você poder fazer especialista, você não tem que ter completado a remembrança. É só você ter feito todas as quests. Tá bom. Então, pra quem gosta do outfit do skizinho, como eu, ele gosta muito de uma dificuldade, né? Até que você vai ter uma dificuldade só até eu pegar de vocês, senso. O que, pasmem, é muito simples pegar. Muito simples mesmo. E aqui, tem um ponto que a galera da UTP vai ficar com inveja. É que o Mega Murtar e o Lactivire não são pokémons extremamente raros. Então, é muito simples você conseguir. Não é caro. É barato. Então, se você que nem eu sonha em ter um Mega Murtar e o Lactivire, principalmente o Lactivire, no meu caso, eu estou usando um aqui. E eu fui sabendo que não. Não é caro. É muito barato. Beleza? Então, cara, vamos precisar dessa range aqui. Vamos dar uma bisbirotada. Eu estou em 50%. Vamos ver quanto eu consigo pegar essa range. E, caras, vocês me falaram que vocês apoiariam um projeto, né? De um ótimo pokémon antigo. Em breve. Eu vou passar para vocês verem umas novidades aí do que vai rolar. Ai, mano. Pô, esse segura no Murtar tá de putaria, pô. Tá pagando toda hora, cara. E tá dando essas travadinhas no vídeo, mano. Peço até desculpa pra vocês aí, mano. Vamos tentar uma merda. Não tem dinheiro pra comprar um cabo novo? Então, vai ficar assim. Se vocês querem realmente que eu faça um projeto, ou que eu me envolva em um de um ótimo pokémon antigo, e que assim, né, se vocês gostam das minhas ideias que eu tenho pro game, deixem nos comentários. Porque isso vai ser extremamente crucial pro meu futuro. Sério. Isso vai depender muito de vocês. O meu futuro vai depender da opinião de vocês. Porque, cara, eu quero manter o canal. Mas vocês estão vendo aí uns vídeos mais de comentários, né, do que de gameplay. Realizando da pokémon. Tá? Pra quem não joga aí a adventura de Crash World, dá uma chance pro jogo também. É um jogo que eu jogo desde 2008. Então, eu tenho uma história ali do game, eu tô voltando a criar conteúdo pra lá também. Porque a qualidade é muito boa, né. O pessoal é muito gente boa, se você sente vontade em jogar. Pô, dá uma chance. Se você já jogou no passado, um joguinho de navegador, sim, é esse. Então, pô, dá uma chancezinha, pô. Tá ligado? Dá uma moral. Que você vai gostar, meu. Você vai gostar mesmo. Então, falando aqui do projeto, eu quero me envolver num projeto de um pokétiber. Que tem, com o foco, voltar ao passado. Porque eu sinto muita saudade do passado. Do Ash Pokémon. Muita mesmo. Eu peço desculpa, se você estiver ouvindo minha família gritando aqui, mano. Porque tá foda, velho. Tá foda. Gravar de dia é foda! Né? É foda. Pô. Né? Dá um gripe pra eles se tocarem aqui, que eu tô gravando. Deu um berro aqui pra pedir pra eu falar baixo. Vamos ver se... Se eles vão ouvir, né? Cara, eu acho essa gente aqui... Mano, é muito gostosinho de upar aqui, cara. O Kudai é muito baixo, velho. Pô, o XP é fácil, mano. Eu tô com 11% já no nível 1000, velho. E eu tô, tipo, andando reto e matando uns pokémonzinhos. Eu mal passei. Eu acho que nem cheguei na metade da antes. Porque ele falou que essa gente aqui é muito boa. E eu quero mostrar pra vocês também a Burnage. Aqui a Burnage... Eu achei a Burnage... Ai, vocês vão ver. Vocês vão ver quando a gente chegar lá, velho. Vocês vão ver. Eu gostei. Eu achei gostosinho, velho. E, pô, em relação a fazer Shines. Pelo que eu vi, não é difícil você ter um Shine. Não é complicado você farmar um full Shine. Tá bom? Então, se você tiver com esse receio de criar uma pontinha no jogo aí e vir jogar... Pô, dá sua chance. Tá ligado? O jogo relembra bastante o passado. Bastante mesmo. Mas é um jogo bom, mano. É um jogo bom. Cara, vocês viram que a gente matou um Shine Insighter ali. Muito da hora. Um pokémonzinho muito bonito. E, cara, aparentemente essa aqui é uma das melhores chances pra você poder pegar uma XP. Porque eu peguei aí quase 6%. Aqui dentro. Só matando esses pokémons. E eu vou mostrar também pra vocês a Burnage, cara. A Burnage também se encontra aqui no... No Join... No Join... Olha. Na cidade de Marrogani. Tá bom? Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Pô, e ele lembra bonitinho, mano. O ATP, cara. Isso é muito da hora. Pra entrar é praticamente os mesmos requisitos. Você tem que matar os Regis, porque eu saiba. Tem Scarab, Coin Brush e Strange 5. Aqui dentro, cara. Pra quem lembra de como que era a Burnage antiga. Vai ficar feliz, né? Porque eu dei a sugestão lá uma vez, né? Nos vídeos de sugestões. De dar um work na Burnage. Passou um tempo que eles fizeram. Depois eu fiz um vídeo reclamando que tinha pesca na Burnage. E os caras também arrumaram. Mas, cara, aqui é a Burnage antiga. Então é sim um jogo pra matar a saudade do player. Não tem muito pra onde correr. Esse é o intuito do game. De ser um jogo nostálgico. Tá? De ser tudo aquilo que o ATP antigo não conseguiu fazer. Então eu sinto que é assim que o jogo se encontra. Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo. Tá? Pra gente poder fazer essa rente. Coisa rápida. Não vai demorar muito. Eu vou ver quanto o rente por cento ele vai terminar no final. Estou com 14%. Vamos lá. Eu vou disparar nesse cara. Ele é um otário. Eu vou dar uma acelerada aqui no final. Eu vou dar uma acelerada aqui no final. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você quiser farmar, eu já disse pra vocês, aqui não tem dificuldade, o jogo não vai te impedir de você ter um farm bom, tá? Então é isso, esse foi o primeiro vídeo, tá? No segundo, quem sabe eu vou fazer um videozinho, né? Começando uma conta do zero, se vocês gostarem aí da ideia. A gente começa aqui uma seriezinha aqui, até a gente pegar, sei lá, o nível 200. Vai de vocês aí, o que vocês me recomendar, beleza? Então é isso, vamos numa próxima, muito obrigado, eu sou o Guiz e valeu.